É possível que você esteja cometendo esses três erros em inglês, e eu vou te avisar agora. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos aqui para os três erros que provavelmente você está cometendo em inglês, e o primeiro deles é essas duas palavras aqui, ó. Practice e train. Practice e train. A primeira palavra é praticar, treinar. E a segunda palavra também é praticar ou treinar, mas nos sentidos diferentes. Então, quando você fala assim, ó, eu preciso treinar o meu inglês. Você vai falar o quê? I need to practice my English, ou I need to train my English. Você vai falar, I need to practice my English. I need to practice my English. Você precisa praticar, treinar, praticar uma habilidade. Quando você fala train, train é alguma coisa no sentido de treinar, sei lá, fazer musculação, treinar o corpo. Então, I go to the gym and I train a lot. Train no sentido de treinar uma pessoa num trabalho, por exemplo. I am a manager and I need to train my co-workers. I'm a manager and I need to train my co-workers. Eu sou um gerente e eu preciso treinar os meus colegas de trabalho. Treinar no sentido de fazer eles evoluírem no trabalho, né? Não é praticar as pessoas. É treiná-los numa... Estão entendendo, né? Então, toda vez que você precisar treinar uma habilidade, não é train, e sim practice. O segundo erro que você possivelmente está cometendo é falar assim, ó. É bom. É bom. Como que você fala é bom em inglês? Provavelmente, você vai traduzir ao pé da letra e vai falar is good. Is good. Você vai falar assim, ah, é bom. Aí você solta um is good. Não é assim que fala. Você vai falar assim, ó. It is good. It is good. Porque em inglês não existe sujeito oculto. Você vai fazer assim, ó. Faz essa pergunta. O que é bom? Isso é bom? Alguma coisa aí que você está apontando ou uma situação aí, você vai apontar, o contexto vai dizer o que é bom. Só que quando você for falar, coloca esse it. Porque o it é tipo sujeito oculto. É como... No português, né, seria o sujeito oculto, né? Tipo, é bom. O que é bom? É isso. Sujeito oculto. Em inglês não tem sujeito oculto. Você tem que sempre colocar quem é o sujeito. Então, isso é bom. Você pode apontar ou a situação determina o que é bom, mas você tem que colocar o it. It is good. É a mesma coisa que você fala assim, ó. Ah, está chovendo. Aí você coloca, is raining. Não. Está errado. Porque o que está chovendo? Isso está chovendo. O clima, o céu, sei lá. Falei isso em um dos vídeos anteriores. Então, o certo seria, it is raining. It is raining. Porque em inglês não tem sujeito oculto. Então, coloque o it is good. Terceiro erro que possivelmente você está cometendo é usar a palavra contratar em inglês. Aí você tem aí o hire e contract. Hire, contract. Hire é o verbo contratar. Contract é o papel que você assina, é o contrato. Então, quando você fala assim, ó. I was contracted yesterday. I was contracted yesterday. Está errado. Tipo, eu fui contratado ontem. Coloca o hire. Hire no passado é regular. Então, vai ficar hired. I was hired yesterday. Eu fui contratado ontem. Então, use o hire para falar de contratar. Quando você for contratado, você contratar uma pessoa. Chamar para trabalhar junto. E contract é o papel. O quarto errinho aqui é quando você diz que tem uma dúvida em inglês. Eu tenho uma dúvida. Aí você vai falar assim, ó. I have a doubt. I have a doubt. Está errado. I have a doubt. Mesmo que traduzindo ao pé da letra pareça estar certo, né? Eu tenho uma dúvida. Não, não, não. Não é I have a doubt. E sim, I have a question. I have a question. Mas teacher, question não é questão? Sim. Mas é questão barra pergunta, dúvida. Porque você quer, se você tem dúvida, você quer perguntar algo, certo? Então, é assim que eles entendem. I have a question. E não I have a doubt. Então, o correto é I have a question. Teacher, I have a question. Junior, I have a question. Não diga I have a doubt, ok? E o quinto aqui, que é bem clássico, já falei em outros vídeos, mas não custa nada lembrar, porque ainda pego alguns alunos cometendo este equívoco. É você usar o have no sentido de ter. Então, pega essa frase aqui, ó. Tem muitas coisas que eu quero te dizer. Tem muitas coisas que eu quero te dizer. Você não vai falar, have many things I want to tell you. Você não vai falar, have many things I want to tell you. Você vai dizer, there are many things I want to tell you. There are many things I want to tell you. Troca o have por there are. Have é o ter no sentido de posse. I have a car, I have a book, you have a class. E o there are é o ter no sentido de existir no plural. Se for uma coisa para dizer, there is one thing I want to tell you. Aí é singular, né? There is one thing I want to tell you. Mas aqui é plural. There are many things I want to tell you. Tá? Então, there are, ter no sentido de existir no plural. Isso está certo. O have many things está errado. Qual desses erros aqui você já cometeu em inglês? Ou quais deles? Você já sabia de todos? Deixa aqui embaixo nos comentários que é muito importante a sua opinião, o seu comentário para esse vídeo aqui ser mostrado para mais pessoas. Aqui na descrição tem o link do meu Instagram. Você pode bater um papo lá comigo, me adicionar. E aí eu também quero que você confira outros links disponíveis aqui. E confira o curso A Arte da Conversação, que está com um preço muito legal, muito bacana. Confere lá esse curso que vai te ajudar a falar inglês no seu dia a dia. Não vá embora ainda, eu separei dois vídeos que vão te ajudar muito na sua fluência no inglês. Vai te ajudar a chegar na fluência em inglês. Pode clicar e a brilhagem começará. Eu sou o Junior Silveira. That's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.